Birbalapiro features Você sabe várias notas do trap É sério, é várias lojas aqui na minha casa Porque foi noite de hoje É uma estrela e brilhando, a que mais iluminava Por isso mano Agora sonra, vai mostrando como que vai falar É porque ele é a Estrela Com fusão Brilho do Sócio Trafista Agora eu tô na mesa de outra, passando, sentando meus pés Eu vou aqui, posso puxar, que gostando, com pressão, camisa 10 Sério, como é que o que é do regime? Olha só como é que é o crime, não é o crime O cabelinho, cara, que ele vem, ah, não é não, porque minha vida não é filme Como é que eu faço, você chama? Bona partindo, gol dentro da caixama É porque pra mim é filme de ação, dois tiros na cara, tem um filme, é só drama Até porque eu venço, é nático, mágico, vou na fazenda, eu sou castro Até porque eu que sou matemático, como é que eu faço, eu penso que é mágico Ó, como é que eu faço, eu penso provando que aqui você é freguês Como eu disse, sou mágico, vamos fazer o B3 sumir em 1, 2, 3 4, você não entende, você é capaço Independente se achando que é pra mim, mas eu sei que você não rasta, eu faço Ele falou que ele é uma estrela, por isso agora eu vou explicar Vou te barrer pra debaixo desse tapete, porque você vai virar por ele, sei lá Acho que você não pegou, avisa, por isso que você não é bom Toda vez eu posso dizer, é bom Agora a mão no seu não tem tom, você falou que é um laço Você me entende, por isso que é single free Você pode ser um asteroide, que eu sou aquilo que te vai cair Como é que essa parada, cuzão, você não entendeu, tá na palma da mão Independente do verso, você tem sua força, eu pertenço, mas você não é bom Eu sou um acessor, onde é que está? Por isso agora eu falo na rima Antes da passada é 90, rapido Não fica se achando entre a linha Ai, eu vou ter que explicar Por isso que a rima é em brasa Eu matei o maior campeão, me tornei um hóspede da casa Acho que você não me entendeu Por isso agora, mano, minha rima é em brasa Bom, na parte, desculpa, mas o seu reino de acaba agora Vira um beat, que agora eu encaixo essa daqui a parada Ele tenta, não consegue Comigo você não arruma nada Você é o rei, essa que é a parada Por isso agora você não chega aos pés Na verdade eu vou ganhar o rei E de novo eu vou ganhar mais uns pés Acho que você não pegou a visão Por isso que agora é várias vezes Porque eu posso de nove ganhar dez Mas na verdade meu fulgo é treze Você nunca me entendeu Por isso agora você não tem o dom Te matei na sexta-feira Você é Fred, é um pesadelo E eu sou o Jason O meu sonho eu tô vivendo O meu sonho eu tô fazendo Rima de merda de bando Você nunca que consegue Por isso eu mostro que eu tô insano Você não me entendeu Por isso que essa aqui é obra prima A diferença de quem se garante por roupa E quem se garante por rima Calma! Calma! Você não consegue por isso Não é bom mano Você não tem canto Eu posso ter tributário Acho que você não consegue Por isso que rima se escuta tem baile Calma! Fora parte você não me entendeu Eu te mandei pro inferno Ah você pode se tornar rei Porque aqui no norte foi dois a zero Não foi dois a zero Mas não é sério Esse trono tem trono Até porque você tá falando da batalha Mas aqui eu sou Olha só como é que uma coisa Uma é triste Eu que vou te explicar Falando que você vai ganhar o rei Robo da corte Não pega meu lugar Olha só como é que eu posso na pista meu mano Sério que eu falo que ligo é engano Olha só como é que o P13 fala Mas nessa batalha não tá batalhando Por isso que eu faço isso mano Na verdade por isso é o X8 Você tem três Mas se você quer ser o maior campeão Ganha mais oito Porque eu tô nessa frente É vários pontos Mano essa disciplina E ele falando que eu me garanto com roupa Não me garanto com rima É porque esse cara é um invejoso Ele não sabe do meu passado É que não é que você usava roupa usada E hoje em dia eu ando trajado Oh! Mano é uma verdade Por isso que eu falo que isso não é hype É! Foi a premiação da batalha do rock Que pagou os meus ice É! Olha só como é que eu faço Mano por isso que acaba do instante Vamos ver se vai ser do beta Na especial desse ano Por quando eu tô te vendo no ranking E... E aí Ganhou 90 O que você naquele final Ganhou velho Ganhou Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 Você impede e sabe que agora tá pamuando Se eu apiar o seu pezinho com a na parte Você sai manco, acha que você não pegou a visão Na verdade mano, não sabe se é o frio Porque hoje eu vou postar seu pé te prendendo a garrafa, não fixa assim Olha só como é que foi na parte da batalha do Rob fazendo história Ele até arrancou o meu pé Só pra tá saindo, mandando com essa vitória Essa era o balão da verdade Por isso que aqui se prepara Eu saí tocando, usando a vitória E com um pé a menos pisei na sua cara Você tá mancando? Ele falou que ele tá mancando Você não entendeu, você não evoluiu O V3C ele não tá mancando Ele tá engraçando no beat de trino Acho que você não pegou a visão Na verdade por isso que você tá mancando Você achou que eu tava mancando Só tô deslizando por que eu tô dançando Ai meu Deus, você tá deslizando lá, ele é aqui na parada É porque os MC que tá dando, já alto chega aqui só pra dar mancada Oh, como é que eu falo? Mano, por isso que aqui o verso é rígido Tá falando que tá embrazando no trio, tá dançando parece nada É um artístico Palmas nessa batalha, Tomi A enamorada, sem mais de um homem Por antes que terminou, foi a minha direita por a parte Quem acha que por a parte levou essa batalha, faz barulho Qual a parte? Qual a parte? Obrigado.